No Rio Grande do Sul, um seminário debateu a atuação dos ministérios públicos com relação ao sentido da justiça e os direitos humanos. O encontro faz parte do Fórum Social Temático 2012 e do Fórum Mundial, eventos que promovem encontros simultâneos em diversas cidades do Brasil e do mundo. Neste ano, Porto Alegre voltou a sediar o Fórum Social, nesta edição, intitulado Fórum Social Temático 2012. O tema do encontro foi a crise capitalista, justiça social e ambiental. Os organizadores estimaram em 50 mil pessoas o número de participantes. Dentro da agenda do Fórum, membros dos ministérios públicos estaduais e do Ministério Público Federal se reuniram em Porto Alegre para avaliar a sua atuação em favor dos direitos humanos. No encontro, foram debatidos os limites e avanços dos MPs na área dos direitos humanos desde a elaboração da Carta de Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial de 2005. Eu acho que o Fórum Social Mundial está proporcionando ao Ministério Público brasileiro uma oportunidade de estar aqui discutindo e reavaliando a atuação do Ministério Público em prol dos direitos humanos. É um momento para que a instituição repense a sua função desde a Carta de Porto Alegre em 2005, no Fórum Social Mundial de 2005, e nesses sete anos como andou e para onde vai. Então o que nós estamos fazendo é isso, é uma reflexão interinstitucional e aberta em parceria com a cidade civil. A troca de informações não se limitou ao Brasil. O Procurador Regional da República, Paulo Leivas, representou o país no encontro de especialistas sobre a implementação da Resolução 16-18 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A norma defende o fim do preconceito religioso em todo o mundo. Durante o Fórum, o Procurador Regional deu mais detalhes sobre o tratado da ONU. Neste encontro, vários delegados, países, apresentaram o marco legal a respeito da discriminação e também ações governamentais nesta área. O Ministério Público Federal denunciou quatro pessoas pelo desvio de R$ 5 milhões no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília. A fraude era comandada por uma servidora do TRT, que fazia transferências irregulares de contas judiciais para pessoas que não participavam dos processos. Além da servidora, o marido, a mãe e o irmão dela foram denunciados e vão responder pelo crime de peculato, que prevê até 12 anos de prisão. A Justiça Federal condenou três integrantes de uma quadrilha que fraudava o INSS. A decisão é resultado de uma denúncia do Ministério Público Federal em Guarulhos, São Paulo. No esquema criminoso, cerca de 300 benefícios, como aposentadoria e auxílio-doença, foram concedidos irregularmente entre 2009 e 2010. Os prejuízos são de mais de R$ 9 milhões. Entre os condenados estão um servidor do INSS e um delegado da Polícia Civil, que também vão perder os cargos públicos. Para atender um pedido do Ministério Público Federal em Vitória da Conquista, na Bahia, a União deve autorizar o acesso de crianças menores de seis anos ao ensino fundamental nas escolas públicas e particulares da região. Para isso, será feita uma avaliação psicopedagógica com o objetivo de verificar a capacidade intelectual do aluno. Se a União descumprir a decisão, será aplicada a multa de R$ 10 mil por dia. Em seis anos, o Brasil perdeu R$ 40 bilhões com o desvio de dinheiro público. O valor, equivalente à economia da Bolívia, foi roubado dos cofres do governo federal de 2002 a 2008. O cálculo foi feito com base em pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas. No Tocantins, quatro empresários são acusados de desviar R$ 9 milhões da Sudam, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. O pedido de condenação é resultado de muita investigação. A Procuradoria vem reunindo provas do desvio de recursos da Sudam pela TCI, Indústria e Comércio de Suprimentos em Informática, desde 2007. Mas o caso já está sendo investigado há quase 10 anos. A empresa, especializada em produtos de informática, foi instalada em Gurupi, região sul do Tocantins, ainda na década de 90. De acordo com o Procurador Rodrigo Luiz Bernardo Santos, os dirigentes do empreendimento simularam aumento de capital, falsificaram notas fiscais, recibos e contratos para justificar gastos inexistentes. O grande risco desse processo é a prescrição, porque isso vai depender muito da pena que o juiz fixar na sentença. Existe no Brasil uma cultura de se fixar uma pena muito baixa, sempre uma pena mínima, o que não acontece em países como os Estados Unidos, por exemplo. Lá se fixa uma pena compatível com a gravidade do crime. Aqui não, aqui a Procuradoria sempre requer uma pena mais alta, dentro do padrão do Código Penal, mas mais alta do que costumeiramente é aplicada. Em alegações finais apresentadas à Justiça, o Ministério Público Federal no Tocantins pediu a condenação de quatro envolvidos na fraude. Almir Vespa Júnior, José Maria Passarelli Filho, Rosana Tuan e Paulo Bezerra da Câmara. Os três primeiros são acusados dos crimes de estelionato, uso de documento falso e corrupção ativa. Já para o quarto envolvido, o Ministério Público Federal pede a condenação no crime de falsificação de documento público. De acordo com as investigações, os acusados falsificaram atas de assembleias, transformaram o empreendimento em sociedade anônima e passaram, indevidamente, o capital de R$ 100 mil para R$ 30 milhões. Induzida ao erro, a Sudam chegou a repassar oito parcelas do apoio financeiro. Somadas e corrigidas em 2002, alcançavam o valor de quase R$ 9 milhões. Todas as provas reunidas pelo MPF já estão na segunda vara criminal da Justiça Federal. São aproximadamente sete volumes de documentação. Para a execução da fraude, os acusados contaram com a ajuda de dois servidores públicos. De acordo com as investigações, em 1998, os fiscais da Sudam receberam R$ 10 mil para emitirem um laudo favorável à empresa TCI. O caso foi tratado administrativamente pela Sudam. Vale lembrar que, seja qual for a decisão da Justiça, ainda cabe recurso. A seguir, pesca industrial da tainha vai ser controlada para proteger a espécie da extinção. E em Sergipe, União, Prefeitura de Aracaju e Empresa de Obras e Urbanização constroem área de preservação permanente. Daqui a pouco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto